A liquidez e a instabilidade são acusados de gerar em nosso mundo contemporâneo estilos de vidas não saudáveis, estresse, ansiedade, provocando nas pessoas um certo mal-estar dentro das suas organizações, do seu ambiente de trabalho. Como se motivar diante deste mundo, diante deste mundo cada vez mais instável? A Cecília Bergamini está aqui conosco para conversar a respeito deste tema. Ela é psicóloga e especialista no tema motivação. Você está assistindo Conversações. Professora Cecília, como a senhora vê a motivação inserida no contexto do nosso mundo atual, cada vez mais instável, com relações de trabalho cada vez mais precárias, vamos dizer, dessa forma, e mais instável? Como que a motivação responde a este mundo? Nossa! É o maior diferencial competitivo entre as empresas. Tecnologia não é segredo. Todo mundo sabe. Certo? Conseguir dinheiro, todo mundo consegue. Agora, o que ninguém consegue é, realmente, trabalhar com pessoas motivadas. E quem não consegue isso, desaparece. Muitas das organizações que, num ano, foram apontadas como as melhores organizações, depois de algum tempo, fecharam. Eu tive um aluno que fez uma pesquisa sobre isso. O quanto delas desaparece? Você ter alguém na sua empresa, você escolher aquele que é o melhor para o seu caso. A empresa hoje não pode se dar ao luxo de contratar pessoas só porque elas são honestas, ou fiéis. Ela precisa de pessoas competentes, com competências que se juntem aos objetivos organizacionais e ajudem essas organizações a chegar aos seus objetivos e ir mais adiante. Se você consegue isso das pessoas, ninguém vai te pegar. Você terá um diferencial competitivo que é praticamente inesgotável. Hoje, todo mundo sabe o que todo mundo sabe, tecnologia, áreas de marketing, áreas de finanças, mas lidar com pessoas. Então, nós vemos, na realidade, que o grande ênfase das grandes empresas na preparação dos futuros chefes. Você me perguntou há pouco sobre liderança. O líder eficaz é aquele que prepara outros líderes para tomar o seu lugar. Certo? Quer dizer, quantas e quantas vezes você vê numa empresa o cara sabotando a aprendizagem dos seguidores para não ter perigo de perder o seu próprio lugar, não é? Então, o que acontece, por exemplo, você tinha antigamente o teatro brasileiro de comédia, você tinha no seu reino, e um competia com o outro. Hoje não tem mais. São todos na televisão. Então, essa maneira de competir está tirando das pessoas a sua identificação pessoal. A competição gerada, por exemplo, pelas empresas, ela tem tornada, tem afetado a motivação no aspecto que gera a desmotivação por causa do condicionamento, então. Isso, do condicionamento. Quer dizer, eles veem... As pessoas com cada vez mais e mais só a recompensa... Só a estriza... E deixam de se preocupar com aquilo que lhes interessa. De ser um grande. O que é o intrínseco, o autorealizado, de ser um grande ator. Ninguém mais está tão preocupado. E isso é o mundo atual, né? E como as organizações podem modificar um pouco este cenário? Se não alterar totalmente, mas pelo menos minimizar e modificar. Olha, há uma série de coisas que se precisa fazer. E estas coisas é exatamente preparar líderes. Entende? Preparar líderes que... Tenham coragem. Que não sejam aqueles... Que não sejam aqueles... Você sabe que a origem da palavra coragem tem agir com o coração. Isso. Outro dia eu vi uma coisa, achei lindo. Quer dizer, você para se envolver, você precisa agir com o coração. Não com a ponta dos dedos. Então, a empresa precisa, de certa forma, está preocupada numa dúvida, por exemplo, sugestões. Supressão de modelos burocráticos. Sistemas hierárquicos, mas de maior interação. O diretor, o presidente de uma empresa que eu acho formidável, eu trabalhei nessa empresa, eu cheguei para dar um seminário num hotel, falei, cadê o seu fulano? Ele está ali, sentado ali, junto com o pessoal. Sentado no chão. Evitar a ascensão de líderes sem competência. Ah, mas ele tem tempo de casa, problema seu. Certo? Ah, mas o salário dele... Por exemplo, tem certas empresas que fazem pesquisa, que o salário do pesquisador, ele não é alto. Então, às vezes, para subir esse salário, eles têm que promover o pesquisador a líder, menino. E o cara aumenta o salário, mas não tem competência de liderança. É um desastre. A locação de pessoal com competência. Isto aqui é... Você vê, tudo está ligando com as pessoas, né? A avaliação das chefias periódicas. Ah, fulano é um chefe. Não, você vai fazer aquilo que se chama levantamento de clima organizacional. Esse semestre, daqui um semestre, para ver, porque as coisas não continuam paradas. Não é? Oportunidade de realização profissional. Não tem. Você está aqui para fazer, não é para perguntar. Eu conheci um chefe que eu tive. Para quem você está perguntando? Você está aqui para fazer? Eu tinha sido contratada para bater envelope de pagamento. Recompensar por promoção na carreira. Não por outras coisas como assiduidade, antiguidade, simpatia. Muitas avaliações de desempenho tem na ficha de avaliação. Simpatia, alegre. Isso não tem nada a ver com o trabalho. E você precisa fazer uma avaliação, um instrumento de avaliação também, especial para cada tipo de atividade diferente. Não pode ser uma avaliação de desempenho desde o office boy até o diretor-presidente. Isso não vai avaliar nada. E é perigoso. E distorce. Professora Cecília, a gente falou sobre motivação. Então, para finalizar, eu queria fazer uma única pergunta. O que te motiva? O que eu faço? Felizmente, eu estou num momento da minha vida maravilhoso. Eu consigo fazer as coisas que mais me trazem felicidade, que é atualizar os livros que eu já li. Fazer coisas novas, atualizar uma bibliografia. E também dar palestras pelo Brasil. É lógico que a gente não pode desgrudar do dinheiro. Precisa, porque senão não continua viva. Mas, olha, esse negócio de ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro, não dá, viu? Por exemplo, eu gosto muito de ser professora. Mas o que me irritava sendo professora é repetir a mesma coisa todo semestre. Ou, às vezes, repetir de manhã, de tarde e de noite a mesma coisa. Isso não tem graça. Então, na realidade, o que me faz feliz é a minha vida atual. Eu tenho grande, 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 grande afeto dentro de mim. E transmitir esse afeto é uma grandeza de primeira ordem. Recebo o meu afeto. E todos vocês. Muito obrigado, professora Cecília, pela sua participação aqui em conversações com a gente. por poder trazer o seu afeto, o seu conhecimento, a sua experiência, para a gente poder ouvir um pouco mais a respeito desse tema. A motivação que é tão relevante para a continuidade até da saúde das pessoas, para ambientes mais saudáveis. E a gente refletir um termo que eu gosto muito. O que estamos fazendo de nós mesmos que tem a ver com o que conversamos aqui. E queria agradecer mais uma vez. Estamos encerrando mais uma série de conversações. Falamos com a professora Cecília Bergamini, psicóloga e especialista no assunto motivação. E foi uma conversa muito proveitosa. Espero que todos tenham nos acompanhado do começo ao fim. E posso extrair muitos elementos para a sua vida do dia a dia, tanto pessoal como no ambiente de trabalho. Nos vemos no próximo Conversações. Até mais.